E fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do KG Center. No vídeo de hoje eu estou mostrando como vocês estão vendo aí, na verdade, né? Realmente é muita coisa aqui. Eu achei isso aqui na internet, como vocês estão vendo, é Bakugan, né? Eu vou chamar de fake Bakugan aqui porque eles são tudo réplica, eles não são originais, tá? Né, KG? Você também vai começar a trazer Bakugan fake aí no canal? Já não basta Beyblade, não sei o quê? Na verdade não, pessoal. Realmente eu comprei isso aqui simplesmente porque estava barato mesmo, tá? Não é realmente nem porque eu queria. Eu paguei R$50,00 em tudo isso aqui de Bakugan fake, né? Antes que falem besteira aí, eu tenho um monte de Bakugan original, tá? Então, antes que apareça hater aí falando besteira, realmente eu tenho um monte original. Mas como eu vi isso aqui vendendo um preço muito bom, eu não podia deixar passar realmente. É uma oferta que não podia deixar passar, né? Nessa caixa aqui tem 80 Bakugans fakes, né? Tem 80 Bakuganzinhos aqui. E eu vou mostrar alguns deles pra vocês aí, né? Eu não sei se eu vou mostrar. Vou mostrar meio que por cima nesse vídeo aqui. Depois eu vou fazendo outros vídeos mostrando meio que aleatoriamente alguns aí, né? Como eu falei, vem R$80,00, né? Então realmente foi muito barato. Eu paguei R$50,00 nesses R$80,00 aqui, né? Então realmente foi um preço muito bom aí, né? Eu já contei pra ver quantos tinha. Realmente tem R$80,00. Na verdade no anúncio estava escrito que era R$70,00 que vinha. Só que a mulher falou que mandou alguns a mais de brinde lá e então o total aqui deu R$80,00 pelo que eu contei, né? Como eu falei, eles são fakes, então a qualidade deles não é tão boa quanto o original aí. Mas como eu falei também, eu não ligo pra isso. Pra mim só pelos bonequinhos em si já vale a pena, compensa, né? E como eu falei, eu tenho um monte de Bakugan original dos antigos aqui também. Então pra mim também não faz tanta diferença. Além de que vai ter as cartinhas, né? Se eu quiser jogar, eu tenho as cartinhas aí pra jogar. Então eu vou pegar um aqui, só pra gente... Eu vou pegar um mais ou menos aqui, só pra gente ver o pacote, né? Em si. Aqui tem um pacotezinho, um pacote, né? Aqui em cima tem alguns bichos aqui, né? Realmente, mais ou menos aí. Uma coisa de aviso aqui. Aí vem com uma carta, né? E um Bakuganzinho em si, né? Aqui a parte de trás, uns bichos batalhando ali. E um numerozinho... Realmente não sei onde que a mulher arranjou isso aqui. Mas como eu falei, ela tinha lá esse anúncio, né? Por R$50,00 vinha R$70,00. Então realmente bem barato. Eu vou abrir esse aqui. Pra gente ver mais ou menos como é que é. E eu tenho também um original desse aqui. Então, pra gente fazer uma comparaçãozinha aí, né? Então primeiro vamos ver a carta aqui. Aqui a gente tem um Keep Your Territory. Ele aumenta 20 pra Pairos. 80 pro de água. 140 pro de terra. 50 pra luz. Ele tira 60 de dark. E aumenta 110 pro ventos, né? Depois da batalha, todos os jogadores recuperam todas as letras das suas skills, né? Como o ASD deck de cartas. Interessante. Ele tá amassado, né? Porque como veio, né? Realmente tá bem amassadinho. Mas ele tem aqui dentro um metalzinho, né? Então na teoria abriria. E aqui a gente tem o Bakuganzin em si. Não lembro o nome dele, mas eu sei que eu tenho o original Darks dele aqui, né? Ele tem aqui 380G aqui em cima. Não sei se dá pra vocês verem. E realmente ele é muito parecido. Ele parece ser menor que os originais. Eu vou pegar o original que eu tenho dele Darks aqui. Pra gente dar uma olhada. Deixa eu ver se eu acho. Não é esse. Não, não é esse mesmo. Eu vou achar ele aqui, pessoal. Rapidinho, eu já volto com vocês. Beleza, voltando aqui, pessoal. Achei o meu original aqui. É esse mesmo bichinho, né? Eles estão muito parecidos. Realmente estão muito parecidos. Mas como eu imaginei, ele realmente é menorzinho, né? O valor do ponto também tá escrito no lugar errado. Sei que vocês podem ver o valor tá escrito bem aqui. Não sei se vai pegar foco. É, ele não tá querendo pegar foco, né? Não tá querendo ajudar a pegar um foco aí. Deixa eu ver se eu consigo pegar um foco aqui. É, não tá dando... Realmente não tá querendo pegar foco. Mas ele tem 540G, né? De ponto aqui. Ah, agora pegou. Agora deu pra ver aqui, né? E esse aqui tem 380. Ele realmente é menor. Realmente é bem menorzinho. Vamos montar as bolinhas em si aqui, né? Deixa eu montar primeiro o da original aqui. Beleza? Vamos montar agora aqui o da piratinha, né? Então, só de montar a gente já consegue ver umas diferenças. O original, a parte de baixo aqui, como vocês podem ver, além de ter um numerozinho de série ali... Não sei se ele vai pegar foco. Realmente é meio difícil pegar foco. Tá meio escuro aqui, tá, pessoal? Aí pegou mais ou menos o foco. Agora dá pra ver. Como vocês podem ver, o original, além de ter um numerozinho de série aqui, o imã, ele fica preso. O que é meio que uma coisa de segurança. Esses imãs meio solto aqui fora é meio perigoso, né? Realmente, ele é muito fácil de sair e de alguma criança comer. Então, isso realmente é uma coisa que, das piratinhas, que eu não gosto muito, é ter esse imãs solto aqui fora, né? Fora isso, vocês podem ver que ele é menorzinho também, né? Realmente é menorzinho. A montagem realmente tá muito parecida dos dois. Realmente a montagem não tá mudando muito. Só que aquilo, né? A piratinha, ela é mais travada, digamos assim. Realmente, ela não é tão macio como o original, né? Deixa eu pegar aqui a cartinha. Aqui, a gente tem a cartinha, né? O original a gente joga. Ele não abriu só pra fazer o vídeo. Agora abriu, né? Então, o original ele meio que abre fácil. Ó, esse aqui nem com tapinha tá abrindo, né? Então, aquilo que eu falei, ele não é tão macio, digamos assim, né? Você pode ver que ele não... Realmente, opa, pra lá. Realmente ele não abre, né? Tão fácil assim. E isso é meio ruim, né? O Bakugan... Opa, foi longe. Calma aí, cadê? Sumiu. Foi longe? Aqui, achei, beleza. A original... É, até por isso que ela tá achando que esse imã tá meio travado aqui. A minha impressão que eu tenho é que esse imã tá travado aqui. Deixa eu pegar uma carta original. Uma carta original, acho que vai ser mais... Interessante aí pra gente... Pra gente tentar abrir ele, né? É bom. O imã dele tá travado. Realmente o imã dele tá travado. Aí é meio complicado, né? De abrir. O imã travou, ele não quer abrir mesmo. A gente pode abrir ele um pouco na força aqui, né? É... Esse imã aqui de baixo realmente travou ele um pouquinho, né? Mas tá bom. Realmente, tirando esse imã travado, né? Tá interessante. Realmente, se você só quer um bonequinho do Bakugan, Eu, em si, assim, né? Não quer muito pra jogar. Se você só quer um pra ter mesmo, até que compensa, né? Ele tá meio travadinho mesmo assim, mas compensa. É... Deixa eu ver aqui. Mas eu tinha visto um outro aqui, que eu queria comparar com um que eu tenho. Eu tenho um fake desse aqui, grande, né? O Bakuganzinho, né? Se você só me ver aqui... Já vem aqui, o Bakuganzinho. Ele vem com a carta Lake Volcan, né? Que aumenta 200 pra fogo, 170 pra água, 110 pra terra, diminui 50 de luz, aumenta 50 pra darkos e 90 pra ventos, né? Esse Bakuganzinho aqui, eu tenho um dele grande, fake, se eu não me engano também. Esse aqui já tá meio que melhorzinho, realmente. Esse aqui meio que tá travado um pouquinho, melhorzinho. É... Vamos abrir ele aqui? Esse aqui ele tá abrindo, pelo menos, né? Eu tenho um desse aqui, grande, fake. Deixa eu ver se eu acho ele aqui. É... Acho que é esse aqui, não tenho certeza. Vamos ver aqui. É esse aqui? É esse aqui mesmo. Não, não é esse aqui, é o outro. Tem um outro aqui. Deixa eu pegar aqui rapidinho, pessoal. Beleza? Aqui a gente tem um grande, né? E um pequenininho, fake. Eles são os mesmos Bakuganzinho. É... Aqui tem 680. E esse aqui tem 330G, né? Ele é um Bakuganzinho... Realmente eles são os mesmos. Ele tem até essa perninha aqui, né? Esse pequenininho aqui também tem a perninha. Era pra ter, pelo menos. Que estranho. Eu tinha visto um mais cedo que tinha perninha. Era nesse mesmo estilo aqui também. Mas ele tinha perninha. Esse aqui em si não tem, né? Mas vocês podem ver que ele realmente... É bem menorzinho aí, né? Esse aqui também. Esse grande é um fake que eu tenho também. Ele não é original, mas vocês podem ver que são o mesmo Bakuganzinho, né? O que um tava travando muito, esse outro tá travando menos aí, né? Não travando nada, na verdade, né? Vamos pegar mais um aqui. Esse aqui deve estar bom. Eu tenho um desse aqui original também. Ele é um... Não lembro. É 100. Não é o Super Night. Realmente não lembro, mas eu tenho um desse aqui original. A gente vai comparar com ele também. Vem um Hot Wind que aumenta 50 pra Pyro. 50 Dark e 80 pra... De Ventus, né? Jogando na batalha, uma das suas letras do... Gosto.g... Ganhar no seu atributo. Não tá rinzinho aqui. Não dá pra ler direito. Eu vou pegar o original que eu tenho desse aqui. Não tô achando ele. É complicado ter muito, o Bakuganzinho é complicado porque é difícil de achar, né? Eles são uns brinquedinhos que meio que ocupam muito espaço. Tá aqui. Acho que é esse aqui, beleza. Eu tô com um original aqui, né? E um fake, então... Nem o original que eu vou abrir, é? Sério? Aí, abriu. Beleza? A gente tem aqui um original. E aqui o fake, né? A gente consegue ver a diferença da cor, né? O fake, o verde é muito mais... É um verde muito mais claro, digamos aí, né? Ele é um verde verde mesmo. Esse aqui é um verde mais água. O Fausto tem 580G. O original tem 450G. Fora isso, de resto, eles estão muito parecidos. Realmente, de resto, não muda muito, né? Mas dá pra ver também, de novo, a diferença no tamanho aí entre os dois. Realmente, a diferença no tamanho é muita, né? Eu vou montar aqui eles de novo. Montar o primeiro. Montar o segundo aqui. Cadê? Esse aqui montou legalzinho. Realmente, esse aqui tá bem legalzinho, né? Você pode ver que o imã também foi arrojadinho ali. Deixa eu pegar uma carta original aqui. Essa carta aqui não é original. Eu não tô achando as cartas originais de Bakuganzinho. Realmente, não tô achando elas. Aqui, essa aqui é a original. Essa carta aqui é a original, que ela veio, mas que veio. Mas vamos jogar aqui. Ó, esse aqui abriu. E vamos ver o nosso original. O original que não tá querendo abrir, desse aqui, né? Aí, abriu, beleza. Então, esse aqui tá legalzinho. Realmente, é aquilo, né? É meio que uma loteria. Você vai pegar uns fakes bons, mas também vai pegar uns fakes ruins, né? Esse aqui, por exemplo, é um fake que tá bom. Ele tá abrindo legal, certinho. Esse aqui daria pra jogar, né? Ele tá fechando certinho também. Então, esse aqui é um fakezinho bom, digamos assim, né? Mas, por exemplo, esse aqui é um fakezinho ruim. Porque esse aqui não tá fechando direito, né? Realmente, a travinha dele não tá tão boa. Mas dá pra jogar até. E esse aqui, ele não abre de jeito nenhum. Esse aqui só abre se você puxar mesmo, né? Então, esse aqui seria um fakezinho ruim também, né? Esse vídeo de hoje já tá muito grande, tá, pessoal? Realmente, já tá com 10 minutos. Deixa eu guardar o meu original aqui. É aquilo que eu falei, né? Tem muita diferença. Eu não ligo, tá, pessoal? Realmente, de ser original, de ser fake. Realmente, eu não jogo contra ninguém. É só pra colecionar mesmo. Então, pra mim, até compensa. Realmente, compensa. Porque, realmente, eu não vou jogar com ninguém. Então, eu não ligo isso de ser fake, de ser original, né? Como vocês podem ver aqui, a gente tem 80. Realmente, tem muito, né? É bom que eu vou ter um monte de cartas. Um monte de cartas que eu não tinha, né? Eu vou ter com esses aqui. Então, pra isso, também, é bom, né? Que, além dos bagunzinhos, eu vou ter um monte de cartas que vai dar pra jogar aí. Jogar comigo mesmo, né? Não jogar com outras pessoas. Mas, dá pra jogar comigo aí. Então, é bom que eu vou ter um monte de cartas que eu não tinha, né? Vamos ver mais um aqui, só. Vamos ver esse aqui. Esse aqui é do tipo de terra, né? Ele vem com uma tigreira aqui. Vamos abrir aqui a carta pra gente ver. E aquilo, pessoal. Eu vou ver aí, de acordo com vocês. Eu vou fazer no vídeo e abrindo os outros, tá? De acordo com o que vocês quiserem, né? Infelizmente, essas cartas aqui, elas vêm toda amassada mesmo, né? Infelizmente, as cartas não têm cuidado nenhum. Totalmente amassado, mas... Tá bom. Esse aqui aumenta 50 pra fogo, 50 água, 90 terra. Diminui 200? Não faz muito sentido ele diminuir 200 de luz, mas tudo bem. Aumenta 170 pra dark e 110 pra ventos, né? Ele veio com esse Bakugan aqui, que eu não sei qual que é. Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Realmente, não sei que Bakugan que é esse aqui. Ele tá meio estranho. Realmente, a molinha dele tá meio zoadinha. Vocês podem ver que a molinha tá meio solta, né? Ali. Agora melhorou. Agora apertei e melhorou. Cadê os pontos dele? Eu tinha visto pontos dele em algum lugar aqui. É, não tô achando. Eu achei ter visto os pontos dele em algum lugar, mas eu não tô achando, não. Realmente, sumiu. Não tem pontos esse aqui, realmente não. Ah, achei, achei. Tem 900, olha. Ele é fortinho, hein? Tem 900, mas ele tá meio que soltando, né? Aquilo que eu falei, tá, pessoal? Isso aqui é um comprinho lotizão, então... É... Provavelmente isso ia acontecer mesmo, né? Ter os mais quebradinhos assim. Mas o bom é que esses que estão quebrados, eu posso abrir eles e tentar arrumar. Então, provavelmente, um ou outro, sim, eu vou fazer vídeo tentando arrumar, tá, pessoal? Então, mais pra frente aí vai ter vídeo tentando arrumar aí, né? Esse aí eu voando aqui. Esse aqui realmente tá bem zoado, ele tá meio travadinho também. Bem travadinho. Mas tá bom, realmente tá bom, eu não ligo muito pra isso, tá? Realmente, depois eu vou fazer um vídeo abrindo eles e tentando arrumar aí pra vocês verem, né? Agora sim, pessoal. Esse dia eu quero por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Deixa aí pra mim nos comentários se vocês querem que eu continue, né? Que eu abro os outros aí, né? Pra vocês em vídeo, né? Olha, acabei de ver que tem uma tigreira aqui. Uma tigreira aqui. Eu vou abrir ela. Vou abrir ela rapidinho. Só que eu quero ver... Eu só quero ver como é que ela tá, só. Realmente, eu quero ver se ela tá boa. Ih, já saiu voando. Saiu voando. E já até abriu aqui, né? Ela tá interessante, realmente, ela tá interessante. Ela tem as patinhas aqui embaixo, ó. Você joga pro ladinho, pro ladinho. Realmente, ela tá bem interessante. 310G, né? Não é tão forte assim, né? Mas ela não tá ruim, não. Realmente, ela não tá tão ruim, não. Legalzinha também aí, né? Mas vai lá pra lá. Esse vídeo vai ficando por aqui, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Foi meio enrolado aí, né? Como eu falei, a gente tem 80 aqui pra ver. Então, se vocês quiserem aí mesmo, né? A gente continua. A gente vai mostrando um por um. Deve ter muito repetido. Realmente, deve ter muito repetido. Mas tá bom, né? Realmente, pelo preço que eu paguei, pra mim, tá ótimo. Pelo menos. Mas, mas é isso, pessoal. Esse vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Antes que venha ratear aí, tá? Eu tenho um monte de Bakugan original, como eu já mostrei no começo. Então, é Bakugan antigo ainda. Então, não vem ratear aí, tá? Porque eu coleciono Bakugan há muito mais tempo que muita gente aí. Desde as primeiras gerações de Bakugan lá, eu colecionava. Então, não tem por que ficar rateando aí, né? É que é só aquilo. Eu não ligo muito de comprar coisa que não é 100% original aí, né? Mas como eu falei, antes de ratear, eu coleciono Bakugan já faz muitos anos, tá, pessoal? E original. Então, não tem pra que ficar rateando. Mais ou menos é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Nos vemos no próximo vídeo. E falou!